Olá, queridos amigos! Estamos aqui no Convento da Penha e refletiremos sobre o cuidado em julgar. A psicologia nos ensina que aquilo que nos incomoda no comportamento do outro tem tudo a ver conosco. Se não tivesse, não incomodaria. E nem perceberíamos. Apesar do outro servir de espelho, nem tudo que vemos é a nossa própria imagem. Aspectos que repudiamos também podem aparecer e causam indignação, pois o outro pode nos incomodar, porque vai contra uma série de valores que prezamos. O psicoterapeuta Mauro Regenberg afirma que cabe sempre a reflexão do porquê aquela pessoa nos incomoda, em que ela nos atrai ou repele, para sabermos mais de nós mesmos. Devemos ter cuidado ao julgar o próximo, pois a visão que temos de alguém é sempre limitada. Temos compromisso com o que vemos, mas também com a limitação do que estamos vendo. Olhar para o outro significa, antes de tudo, olhar para nós mesmos. Seja mais paciente, exploda menos, preste mais, pense mais, ame mais, tenha cuidado com o que sai de sua boca no momento da ira, pois pode ser que não haverá mais volta. Ame com as palavras, acolha, porque você também tem seus erros e defeitos, e não é por isso que os outros deixam de te amar. Fernando Tadeu para a Rede Vida. A boa notícia faz bem todo dia. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Frei. Vamos tirar uma foto com o Frei aqui?